O estado de Minas Gerais vive a pior epidemia de dengue da história. Entre janeiro e novembro de 2019, foram registrados 484 mil casos prováveis da doença, o número 16 vezes maior que todo o ano de 2018. O mês com o maior número de casos prováveis foi maio, com 152 mil. Mais de 200 municípios estão em alerta e 15 em risco. Pessoas que possuem idade entre 20 e 34 anos são as principais afetadas. A diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, Janaína Almeida, afirma que o governo estadual tem mobilizado a população, promovendo conscientização para o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Projetos pilotos são testados, com a adoção de novas tecnologias. Há exemplos de armadilhas para mosquitos, larvas cidas e inseticidas. Em 2019, nós enfrentamos a pior epidemia de todos os tempos, principalmente em relação ao número de óbitos e número de internações. Várias regiões foram afetadas esse ano, mas a gente esteve principalmente no Triângulo, no Centro, ficando livre praticamente só a região Nordeste, ali no Vale do Jequitinhonha, mas o restante todo foi acometido. Está chovendo, a gente já está em alerta, que em Minas Gerais o maior índice de infestação está dentro de casa, os focos estão dentro de casa. O Estado sozinho não dá conta dessa epidemia. A artesã Luciene Gonçalves, de 54 anos, teve dengue e chikungunya. Ela conta que sofreu bastante nos dias em que esteve doente. Luciene revela que, apesar de manter sua casa livre dos focos do mosquito, o que causou a contaminação foi a falta de cuidado dos vizinhos com lixo e entulho acumulado em quintais. Quando eu dei dengue, eu comecei a dar febre, meu corpo ficou todo doendo, muita dor de cabeça e o corpo esquentava todo. Eu não podia nem deitar na cama, tinha que deitar no chão, tanta dor que eu sentia. Quando deu nove dias, fui ao médico, de voltei ao médico que meu corpo estava todo vermelho. Aí depois de dois anos que eu tive a outra. Tive muita dor no corpo e na junta. Não podia sentar, nem abaixar e muita dor de cabeça também. Apenas neste ano foram confirmados 153 óbitos por dengue em 47 municípios de Minas Gerais e outras 94 mortes permanecem em investigação. O local com o maior número de mortes confirmadas pela doença foi Belo Horizonte, com 58, em seguida vem Uberlândia, Divinópolis e Juiz de Fora. Em 2019, foram 2.700 casos prováveis de chikungunya, quatro vezes menor que em 2018. No entanto, foram registrados 746 casos prováveis de zika em 2019, sendo 176 ingestantes. No ano passado, o número total de casos foi de 168. A principal forma de prevenir o aparecimento do mosquito é evitar a água parada. É importante verificar todos os reservatórios, eliminar os vasos de planta, descartar corretamente embalagens e utensílios descartáveis, além de manter calhas limpas. Uma pequena tampa de garrafa pode ser o local ideal para a proliferação. E você, já combateu o mosquito hoje? A mudança começa dentro de casa. Proteja sua família. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra Combate a Aedes.